Olá amigos, aqui é o Renato do canal Rei Luiz, passando rapidinho nesse vídeo curto, mostrando para vocês a inclusão do prédio SSP do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Créditos do meu amigo Silvio Medeiros. Um abraço a todos que estão assistindo esse vídeo. Não deixe de dar aquele like, ok? Um grande abraço pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço pessoal. Caraca, mano! Caraca, mano! Meu, tá lá de carro de baranga? Caraca, um bom. Ah, o bagulho foi muito rápido. Caraca, um bom. E aí E aí E aí Obrigado.